Nós éramos os filhos do Nilson. Nós éramos aqueles que chegavam na festa da família, as tias escondiam a bolsa, com medo de não roubar elas. E se elas desse bobeira, não ia roubar. A misericórdia de Deus é linda, é demais. E um dia ele... Deus, o que eu posso te dar? Olha para os nossos filhos, olha para a vida do Júnior, para os filhos do Júnior, para a vida do Luiz, para os nossos amigos, pessoas que nos amam, nos respeitam. Nosso pai um dia chegou chorando diante de nós, sentando Jesus, nossa mãe. Aí eu disse, Ulisses, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E o que me ama, será amado do meu pai. Eu o amarei. Eu digo, poxa Deus, que bom. Só que ele falou, ele tem uma promessa, ele diz assim, eu o amarei e me manifestarei nele. Amar, Deus ama todos. Mas se manifestar, ele só se manifesta nos filhos. Então eu digo, eu não sou um obreiro de casa e recuperação. Não sou um obreiro, eu sou o filho de Deus. E o guardar o mandamento do Senhor, eu preciso amar ele acima de tudo e amar o meu próximo como a mim mesmo. Essa palavra entrou no meu coração porque amor não é sentimento. Amor você não ora pra ter. Amor você não faz uma campanha pra ter amor, você não jejua pra ter amor. Amor é uma obrigação. 1 João 4,8 diz que aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. histórias de amor, de expressar amor. Amar o bom é fácil lá. Amar o bom é fácil, mas a gente tem que amar todos. A gente não tem escolha. A escolha de Jesus nos deixou sem escolha. É quando você entra nesse lugar, Boa essa palavra, a escolha de Jesus nos deixou sem escolha.